Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo na Low Family Custom. Eu sou o André Palô e vou mostrar pra vocês o momento muito esperado que é esse Civic, galera. O projeto do Civic SI. Eu vou colocar agora no porta-malas as peças. A gente vai fazer uma instalação no porta-malas diferente. A gente vai fazer um esquema de roll cage. Como é o suporte do Nitro, se você não viu o vídeo desse carro, tem um cardzinho aqui da apresentação dele. A gente vai fazer uma roll cage segurando as peças. Pra quem não sabe o que é roll cage, é aquela gaiola que vai dentro do carro de cana e tal, com suporte. A gente vai fazer esse sistema ali, porque, meu, é um carro que usa também pra corrida. Então eu quero fazer uma coisa não só tão segura, quanto a estética puxada também pra esse lado. Então eu vou apresentar pra vocês agora ali o material. A gente vai começar a fazer isso aí. O carro tá um pouco atrasado devido a pandemia, atrasou as peças, que são bem específicas pra ele. Então atrasou um pouco. Chegou uma parte, a outra já tá chegando. Então a gente já vai adiantar aqui o porta-malas, beleza? E se você não é inscrito, clica aqui, se inscreve, pra você não perder nenhum vídeo. Que tá, meu, tá ficando show de bola. Um vídeo por dia, só pra ver a tua volta. Esse aqui é o esquema que eu falei pra vocês, ó. Que eu curti demais. E como o carro já tem esse suporte, eu vou fazer algo parecido com isso lá no porta-malas pra segurar a suspensão. E ficou bem firme, ó. Ele é todo travado certinho. A gente vai fazer a mesma coisa lá no porta-malas. Uma que ele vai dar segmento, né, na parte interna aqui. Já vai combinar tudo tanto com a estética e vai ficar uma coisa muito firme, ó. Muito travado. Então é, essa é a forma com que a gente vai fazer. E acompanha o vídeo até o final. E aí E aí Mano, esse tubo é grande, hein? Comprei uma barra de cano já. Ó. Não vai, meu, não vai 20% dela aqui, mas eu já comprei uma barra porque só vende inteira e, enfim, depois do que sobrar aí, tem um projetinho pra ela aqui. É verdade, hein? Então é o seguinte, galera. Vamos fazer isso aqui. Já tá aqui a dobradeira de tubos, ó. A gente vai ver como que vai sair já as dobras e tal. É, eu já fiz um teste naquele tubo ali. Gente, você vai cortar o cabelo, vai ter um erro que eu saco a cara. Mano, eu tô até com medo de ver isso aqui. Não, vai que a galera não viu ainda também. Nossa. E aí? Eu falo, mano, não canso de me surpreender com o resultado das coisas. Nem eu. É sério, eu faço os negócios, mas eu me surpreendo a hora que põe no lugar, porque a gente faz ali na mesa, meu, sem saber como é que vai ficar. Vai no carro, fica animal. Tá, deixa eu mostrar pra galera. Deixa eu mostrar. Vai acabar o suspense? Pra que suspense? Olha isso, velho. Você contou pra galera de onde veio a inspiração pra montar esse painel? Vai, conta você aí, você que arruma essas coisas. Capacete do Alien vs Predador. É a frente do bagulho, que eu falei pro Gio ontem. É, você não tem referência, eu vou fazer o quê? É, eu não tenho referência, ele fica achando as referências. E eu era o cara do albergue, cortando... É verdade. Ferra ali. Ô, Léo, tem que parar de amar suas pretas. Meu, mas ficou foda, hein? Olha, mano. Ficou foda demais. Agora você imagina, irmão, a hora que soltar o LED aí. Ah, todos os equipamentos, tudo com os fiozinhos bonitinhos. Tudo bonitinho. E a nova linha de módulo 2021 by Long Family Custom. By Long Family Custom preto. Tem gente perguntando como é que ele fez a pintura daqueles módulos lá. É, o módulo preto fica sensacional, é sensacional com efeito, né? Porque a gente usa branco de fundo, usa LED. O módulo preto, ele destaca. O prato fica muito... Foda, mano, que é louco. Vou voltar aqui, que eu tô ansioso. É pra ver esse porta-mar aqui, que eu já tava com as ideias, agora é a hora de fazer. Sério, a barriga dá até um friozinho, velho. Não sei por que eu sou assim. Zaz, zaz, zaz. Foda, foda, foda. É, o meu chão. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, 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 foda. Foda, 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 foda e aí a gente já dobrou os tubos ele vai ser um suporte embaixo dobrado e um x aqui eu vou fazer esse pique uma roucagem mesmo é para dar o tema da do racing e a fiação também já começou tá tudo desmontado vamos ver já tá passando já achou todos os lugares para passar os fios sensor de posição desmontou ali também painel tudo agora vai vir a instalação já tudo para trás e eu só vou terminar de acertar os lugares ali para mim pôr o bloco para definir o lugar da mangueira que vai entrar no bloco eu já fecho o tamanho da mangueira também que eu já tinha até feito uma mangueira para outro lugar ali mas eu vou dar uma mudada no tamanho dela ali para ficar certinho que era impecável então vamos que vamos o bloco eu já estou aqui ó O que é isso? Já pontilhei no lugar, vocês viram a gente tirando as medidas, eu vou até pôr um parafundo aqui, vai ser dois pontos de fixação aqui e lá atrás, agora a gente vai dar uma costurada aqui para parar no lugar certinho, travar elas e terminar o X que é a outra parte que cruza aqui, aí nós vamos fazer o suporte do compressor do bloco, já era aí a pintura e ligação. Música 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 E aí galera, finalizei a grade aqui ó, soldei e dei acabamento. Ficou muito massa tio, olha isso. Eu não refinei muito, tem um monte de pinguim de solda, umas coisas ainda para dar acabamento, que ainda vai aqui o suporte para os compressores, tem um aqui para cada lado e o bloco de ar também né, que a gente tem que fazer o suporte. O cilindro está preso no carro, deixa eu mostrar o cilindro aqui para a galera, preso no carro ali ó, em cima. Você tinha uns furos originais ali né mano? Tinha uns furos, aí eu aproveitei e coloquei aquelas buchas aqui também ó, para fixar aquelas buchas com rosca. Aqui ó, a galera viu nas takes a buchas ó, mas ó. Ó, originalzinho, soldei ó, também a porca por dentro. Então aonde vai fixar lá no fundo é um furinho aqui, só para apertar ela no lugar. Então vai ficar a fixação, quatro parafusos, um em cada ponto e aqui em cima. E o parafuso nas buchas de cima ali. Vamos colocar no lugar para fazer aqui, se você tiver a ideia. Vamos ver. Olha lá ó. Depois eu vou parafusar lá no fundo, mas aqui é só para a gente ver como que está ficando no carro. Vai ser pintado, eu não sei a cor ainda. Se eu faço no vermelho, eu vou definir ainda as cores. Depois que vai tudo no lugar certinho, com os compressores, bloco de ar, tudo e daí eu vou definir como que a gente vai fazer a cor. Aí ó, ficou no lugar. Aí galera. Ficou sensacional. Mano, ficou animal. Eu quero ver depois se ficou pronto mesmo com os dois compressores ali, com as mangueiras. E o massa aqui tipo, o espaço não perdeu muito do porta-malas, não perdeu eu acho que 20%. Aqui vamos ver se a galera consegue ter uma noção, ó. Não perdeu quase nada mano. Só o fundo mesmo ali, é o que perderia já com os dois compressores ali, central, bloco. Tudo já ia ficar aquilo ali. E as coisas que aumentou, foi esse pedacinho do cano para cima aqui. Então meu, ficou clean, ficou profundo, ficou resistente. Tipo, se colocar alguma coisa no porta-malas também não vai, nada vai tocar lá né meu. Então é isso aí. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Não me odeie, mas vai ter mais vídeo desse carro. Eu espero que você acompanhe todos aí. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo. E fica ligado galera. Porque agora é esse Civic e a cross do Giovanni que vocês viram já aí o porta-modo. A gente vai fazer a ligação lá para terminar e vamos terminar esse Civic também. Então, tamo junto. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho